Será que teremos Torre do Rei de Ouro no Clash Royale? Veja agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje um vídeo rapidinho aí, especial pra vocês. Eu tô aqui no meu iPad e cara, é o seguinte. Eu tô aqui dando uma olhada na internet, viajando nas ideias aqui, procurando coisas pra trazer pra vocês. E aí eu dei de cara com um post do Opegit, que é conhecido aí por vazar algumas coisas. Sempre que tem uma atualização, eles trazem algumas coisas que eles encontram dentro dos arquivos dos jogos. Normalmente eles acertam muito, cara. Porque estão dentro do jogo e acabam trazendo com antecipação pra gente. Mas, tudo que aparece lá no jogo, nem sempre vem realmente pro Clash Royale. Eles testam muitas cartas, testam muitas coisas e trazem apenas o que dá certo. Mas uma coisa é certa. O Opegit Studio informou lá que achou algumas coisas muito loucas nos arquivos do Clash Royale. E dentre elas, eu tô aqui no site do meu brother, Lucas, Clash Royale Dicas.com. Ele fez um post também a respeito. E eu resolvi trazer o post dele pra vocês aqui acompanharem comigo. E vai tá aqui na descrição pra vocês verem a matéria completinha. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Porque é muito louco. E se rolar isso daqui, cara, eu não quero nem ver. Bom, eu vou vendo aqui com vocês. Primeira coisa ali, ó. Rumor, personalização da Torre do Rei e mais. Cara, esse post é o seguinte. Eles encontraram, você tá vendo aí do lado aqui, ó. Eles encontraram algumas personalizações possíveis na Torre do Rei e na Torre das Princesas. Por exemplo, skins, cara. Você poderia comprar skins com gemas para a sua princesa ou para a sua Torre do Rei. Imagina ela mudar um pouco e ficar com outro visual, cara. Bom, vamos lá. Como de costume, eles falam aqui um pouco tudo sobre o OPG Studio. Que eles vasculharam os códigos e encontraram alguns skins diferentes. Dentre eles, eles trouxeram a imagem do skin de ouro, cara. E seria esse daqui, ó. É isso mesmo. É Torre da Coroa e Torre do Rei com alguns detalhes em ouro. Segundo o post do OPG, que já é conhecido por fazer vazamentos, em atualizações, seria usado em um tal de Gold Rush. Cara, o que seria isso? Não tenho certeza. Mas é essa imagem aqui que vocês estão vendo aí do lado, ó. Que eu tô colocando aqui, ó. Essa imagem aqui. Aqui do lado vocês estão vendo ela. Tudo em ouro ali, cara. Que viagem louca, cara. Mas ficou muito bonito, né, cara? Bom, essa seria a Torre do Rei de ouro. E aí eles disseram também que ainda teriam algumas outras skins do Clash Royale. Que seriam vendidas por gemas. Mas ainda não divulgaram essas imagens. Quem sabe lá pra frente, né? Eles divulgaram algumas torres que possuem referências a nomes dentro do jogo. Segundo o Lucas aqui viu lá no post. Que é o mesmo post que eu vou deixar aqui embaixo também. Seria a Torre do Bárbaro. Inspirada no Bárbaro. A Torre dos Ossos. A Torre do Goblin. A Torre do Porco. A Torre de Gelo. E a Torre Topical. Além da Torre Lendária. Torre da P.E.K.K.A. Torre Real. Torre Jurada. Que essa eu não tenho ideia do que é. Torre de Treinamento. Torre de Trabalho. Que eu também não tenho ideia do que é. E a Torre do Pônei, cara. Então seriam algumas skins possíveis aí. Que eles encontraram lá dentro. Algumas referências. E poderia vir numa próxima atualização. Quem sabe. Imagina que loucura. Além disso eles encontraram algumas imagens. Dentre elas um ícone de um livro. Que aparenta ser de um novo desafio. Uma caveira. E uma imagem de um construtor. Do Clash of Clans, cara. É essa imagem que você está vendo agora aqui, ó. Que eu abri aí, ó. Eles colocaram o nome por cima. O Pitch Studio. Eles sempre fazem isso. Pra deixar bem registrado que é deles, né. Que eles encontraram. Mas você está vendo ali, ó. O livro. Que é esse daqui, ó. O livro é esse daqui. Aí tem um outro símbolo aqui. Que é uma moeda com check. O livrinho também com check. A caveira que ele falou lá. E aí também eles encontraram. Essa daqui, ó. Esse construtor aqui. É. E aí tem uns pedaços. Parece que de muro. Não sei se é de muro ou se é de torre. Então seriam algumas outras coisas que eles encontraram. Eles encontraram também isso daqui, ó. Que seria essa imagem aqui. Que é três setinhas pra cima. Que eu não sei se é de repente um elixir em triplo. Não sei. Não dá pra entender muito bem ainda. E aí eles falam ali que eles encontraram algumas imagens. Dentre elas, essas imagens que eles colocaram aqui. Será que tudo isso daqui vai se concretizar, galera? Ó, são imagens que poderiam vir aí pra algumas coisas. Alguns desafios. Algumas coisas novas do Clash Royale. Que eles provavelmente estão testando. Se vai vir ou não, a gente não sabe. Lembrando que tudo isso aqui é não oficial. Não é oficial, não foi divulgado pelo Clash Royale. Então teria essa torre de ouro aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui do lado. Essa torre de ouro e azul. E essa torre de ouro vermelha, cara. Muito louco, né, galera? Agora vamos acompanhar aí o site. Acompanhar as próximas cenas. E numa próxima atualização a gente vai ver. Se eles estavam certos ou não. Mas por enquanto, o que apareceu pra gente é isso daí. A torre do rei e torre da princesa de ouro no Clash Royale. Bom, se eu souber de alguma coisa. Se aparecer alguma coisinha. Eu já venho correndo aqui pra vocês. Trazer essas novidades, beleza? E fiquem ligados que ainda hoje tem mais vídeos, beleza? Um abraço, é nóis. Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...